Chegar aqui esses dois violeiros Um boa noite pra toda a moçada Chegamos aqui somente pra cantar É este choque de nossa autoria Esta linda melodia vamos apresentar É este choque de nossa autoria Esta linda melodia vamos apresentar Somos gaúchos, celesteiros resolvidos Peguemos o pinho, já comecemos a função Arraça o pé com esse meu lindo cantar Cada um pega em seu par, neste formoso salão Arraça o pé com esse meu lindo cantar Cada um pega em seu par, neste formoso salão Pois amanhã eu partirei para bem longe Muito distante dessa terra eu ficarei Adeus morena do seu rosto encantado E seu corpo delicado, não sei quando voltarei Adeus morena do seu rosto encantado E seu corpo delicado, não sei quando voltarei E seu corpo delicado, não sei quando voltarei Hoje lembro, nove eele